Olá pessoal, vindo mostrar aqui a vocês uma multiplicação que tá aí o vídeo no meu canal né, do sabão em líquido de 700ml brilhante, aí eu fiz a multiplicação dele que ficou maravilhoso porém, é aquela cor verdinha, né, que eu não coloquei corante, né, por causa da soda, né aqui nós temos o produto aqui, numa cor transparente, então eu vim aqui porque eu também quero dar uma engrossada nele porque esse sabão aqui é pro meu uso, né, então eu quero ele também um pouco mais grosso como eu faço pras vendas aqui que eu vendo produtos, então vou tá mostrando pra vocês aí, mostrando aqui o espessante que já tem ele aí no canal, que foi feito com sabão em pó, olha como que ele ficou, gente bem transparente, então é ele que vai tá engrossando o meu sabão em líquido, que tá aqui aqui, né, eu vou tá colocando uma cor nele, né, que tá aqui também, que eu já dissolvi aqui um pouco do azul em 150ml, que subiu um pouquinho a mais, então eu vou tá aqui engrossando e colocando uma cor nele bora fazer, bora fazer, pessoal, essa receitinha aqui, né, que não tô fazendo má receita, mas porém tô mostrando pra vocês, né, que eu vou estar engrossando aqui o meu sabão em líquido com esse espessante aqui, foi feito com sabão em pó, colocando uma cor aqui, bora fazer aí, pessoal, vou mostrar aqui pra vocês, ó, como que ele ficou transparente, e tá muito cheiroso, tá vendo, ele não tá tão grosso, então eu vou ir pro açaí, e ele ficou, assim, num perfume maravilhoso, porém, a cor que tava, né, que era do sabão em líquido industrial, né, saiu, por causa do que a soda, e hoje a gente vai tá dando uma vida aqui pro nosso sabão, né, caseiro, no nosso sabão aqui, né, multiplicado, é, o sabão brilhante, né, em 700ml, aquele chachê que tá aí no canal, então vamos fazer aqui, eu vou acabar de colocar aqui, porque aqui o meu espessante caseiro, né, tá aqui, ó, 500ml, vou colocando aqui, pessoal, aos poucos, e mexendo, ó, aí eu vou mexendo, pra gente ver a consistência, que vai ficar aqui, esse espessante, gente, é maravilhoso, tá, tá aí no canal, vou deixar aí na descrição o link dele, pra vocês poderem tá fazendo, que vale muito a pena, vou colocar mais um pouco, aí eu vou colocando aqui, daqui a pouco eu volto aí mostrando pra vocês, pessoal, aí pessoal, ó, como que ele tá, bem mais grosso, né, do que a hora que eu coloquei aqui, aqui, então, aqui eu gastei 800ml do espessante, que eu coloquei os 500 e mais 300, aí 800ml, pra aquele galão de 5 litros ali, então vale muito a pena ter esse espessante, e agora eu vou tá colocando uma corzinha aqui, e volto aí com vocês, ou melhor, já vou tá colocando aqui, mostrando a vocês, como é que ele vai ficar bonito, ó, aí eu vou colocar nessa cor azul, vai ficar lindo, tá mais um pouco, ficou maravilhoso, essa multiplicação, sabão em líquido, né, industrial, nossa gente, como é que tá bonito, então assim, dá uma vida pro sabão em líquido, ele ter cor, aí coloquei tudo aqui, olha só como é que ele ficou lindo, lindo pessoal, então isso aí, ó, foi mostrando pra vocês, né, engrossando aqui o nosso sabão em líquido com o espessante que eu fiz, e colocando, né, uma cor pra dar uma vida no sabão em líquido, olha que lindo que ficou pessoal, então, se você tem um sabão, e aí você viu que ele não ficou na consistência assim que você gosta, é só você colocar, engrossar, né, se ficou sem a cor, coloca um corante da sua preferência, e tá aí, meu sabão, né, que eu vou tá usando, porque ele já tem um dia, e esse foi mais um vídeo que eu fiz, espero, né, que vocês tenham gostado, e até o próximo, vou deixar aí na descrição o link, né, desse espessante, pessoal, pra vocês poderem tá fazendo, foram 800ml que eu usei aqui, dele, olha só que maravilha, e é isso aí, pessoal, até o próximo vídeo, fui! E aí E aí E aí E aí Obrigado.